E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Minecraft Dungeons Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar o card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, vamos seguir hoje no caso, nós vamos, já estamos tudo pronto aqui, né? Nós vamos direto para cá, terminamos aí no vídeo passado a fortaleza Exploramos a fortaleza, pegamos todos os olhos do Ender, né? E desbloqueamos essa fase aqui Vamos lá então, primeira vez nesse mundo aqui Terras selvagens do Ender, eu até seguindo ali, né? Enfim, é, primeiro vamos ler, né? Este é o fim Longe de casa e cercado pelo vazio O único caminho à frente leva você mais fundo no desconhecido Não interprete a beleza inquietante das terras selvagens como pacífica Os inimigos que espreitam nas sombras atacarão se você baixar a guarda Está aí, né? É, estou nível 97 E aqui vai 103 Vamos aqui, vai 103, vai dar ruim, vai Bora Se puder, galera, deixar o like, o like ajuda muito, beleza? Toda sexta-feira tem vídeo lá no TikTok do canal O nome é DR Gamer Oficial Quem puder seguir ajuda muito Terras selvagens do Ender Uma região selvagem inesperada se estende diante de você Longe de casa e cercado pelo vazio sem fim Você deve se defender das criaturas aclaridas pelo seu poder Se você quer sair vivo desse lugar Deve adentrar o desconhecido E aí, enfim Olha isso Bom, vai ter um monte daqueles Endermen aqui, né? Isso é água? Aqui é água O que não me causa dano não O que é isso aqui? Oh, que susto, velho Tomei um susto, que legal, tá? Tomei um susto, meu parceiro Usar isso aqui pra quê, exatamente? Olha, amanhã Bom Aqui nós temos Dez baús e nove segredos Vou fazer aquele esquema que eu sempre faço, galera Vou jogando, vou explorar o máximo que der Assim que der mais ou menos uns 40 minutos E eu não tiver acabado É Eu vou ignorar as áreas extras e vou ir pro principal Beleza? Porque senão o vídeo vai ter muito longo Meu HD não aguenta Explore as terras selvagens Fim das jornadas Olha lá, olha Esse bicho a gente enfrentou quando a gente foi pegar O olho do Ender lá, né? A gente enfrentou esse bicho Boa E esse aí, cospa aí É o bração do bicho Bicho braçudo É o cuspidor Tem um baú aqui, ó Mas eu nem queria Bora Esse aí Esse atordoamento Da lhama É muito bom, hein? Olha aí O bicho some, tá ligado? E valeu, falou Por enquanto Não estamos sofrendo muito, não Ficar um pouquinho aqui Pra Curar um pouco Um totem A gente vai curando aos poucos Eu tô com habilidade de 4 Ah, daquele Isso aqui, ó Então a gente tá bem Pra poder fugir De algum problema Vamos lá Aqui É pra onde? Eita É, aqui mesmo Principal A lhama tá ajudando muito As Ah não, a principal é pra lá Tá As abelhas também Tão ajudando demais Eu não tô usando muita flecha Porque eu tô com pouco Eita Bicho Ficou bom, ó E aí, bicho Olha uma vilinha Que maneiro Como é que vocês Soberviveram aqui, gente? Tá Aqui é um local Extra Deve ter baú aqui no final Ali está o baú Como é que é Tem alguma coisa forte aqui Como é que é o nome? Não dá nem pra ler Observador Encantado Olha ele aí Cura Sai de perto, por favor Estou lento Vem aqui no raio Vem Isso, boa Mano, quase deu ruim Cuidado do raio É muito boa, né? Fala a verdade Bora Chamalhama Tá Depois a gente vê isso aí Bom, pegamos o que tinha que pegar, né? Ah, tem um baú aqui, ó Ah, esse baú escondido aqui Opa Espada maneiro Claymore Obsidiano No final do vídeo A gente faz uma análise De todos os itens Que a gente pegou Vamos voltar pro caminho Principal agora Porque aqui a gente já Explorou tudo Tá, aqui é o principal, né? Como é que eu Não é aqui, não? Não é por aqui, não, hein? Deve ser por lá Mesmo eu tô panguando Ó Aqui, ó Exatamente Um local meio escondido ali Olha isso, né? Eita Mais uma vilinha O principal é pra lá, então A gente vem pra cá mesmo Dinamite Esse bicho aqui tem muita vida Tem mais vida Até que aqueles outros bichos lá Baúzinho Ó Essa cura aí Essa flecha aí é boa Bora Entendi Quase que eu caí, velho Armadilha ali, né? Olha isso aí Os itens Depois tiver isso aí Efeito sonoro Bruto Assim, dificuldade, dificuldade A gente não tá tendo, não Eu coloquei num nível um pouco mais alto Como a gente sempre fez Na maioria das fases Eita Aqui tá ali em cima, velho Só foi eu falar Que não tá difícil Apareceu um bicho andando ali, velho Vocês viram? A minhoca maluca Observador Mais um Agora o personagem bugou aqui, velho E olha lá Ele tá puxando, velho Pulso gravitacional, olha lá A habilidade dele Ele não deixa eu sair de pé dele, não, velho Que danado Não caba com ele, então Olha Muito obrigado Passou o bicho ali no canto, velho Ih, vai ter treta aqui Tá Vou fazer isso aqui Que carrega mais rápido Que o A posição principal ali Que a gente tem Bora Exploro já Jardim Vou ter que pisar ali Pra nascer bicho, né E eu tenho que fazer Esse Esse Tótem Ó Bora Nasce aí Vou ter que ficar aqui dentro Não posso sair aqui de dentro, não Fazer o tótem de cura Eita Olha isso Que maneiro Meu Deus do céu Cura Pronto Ativamos Boa Deu certo Tem que ficar ali dentro Se sair aqui de dentro dessa área Ele meio que fica reiniciando Tá maneiro isso aqui, galera O principal é pra baixo Então a gente vai lá pra cima Aqui por enquanto Não dá Deve dar Por aqui talvez Olha o tanto de bicho ali Olha aí Mano, veio tudo aqui pra cima Ah, que isso Ah, os bichos se teleportou pra cá Eu fiquei parado ali Igual um burro Só eu mesmo Fiquei parado ali Os bichos se teleportou Mano, o que eu fui fazer ali Só eu mesmo Cair na armadilha do jogo Vai vir mais Nossa Esse bichinho Vamos tudo morrer Oi Bom Como é que eu entro Por aqui Como é que eu vou por ali Não sei, galera Vamos pro outro lugar Pior que Talvez por ali por cima Ah, tem um botão aqui O principal Deve ser pra cá Não, peraí Não, aqui não é principal não Morri uma vez ali Pior que eu caí na armadilha do jogo Foi, mano Só eu mesmo, viu Fiquei parado ali Olhando Os bichos todos do meu lado Aqui, né Aqui é área extra Deve ter baú aqui Na verdade, né Sem baú pra nós Então vamos pra ali Que aqui dentro Deve Eu devo conseguir Encontrar a chave Tá Fazer o totem de cura É que eu morri Aquela hora de bobeira Vai Ih, rapaz O grandão Tá aí Perdoa danada Ele tá ali Aproveitar que eu tô com Muito dano ali, ó Aproveitar acertar ele Ah, tinha que ter fugido Pronto Pronto Tá, eu tenho que encontrar a chave pra cá Mas, ó Tem um botão aqui Que talvez abriu lá em cima Exatamente, ó Agora eu posso ir pra cá Tá cheio de bicho ali, velho Aqui é a área extra As abelhinhas estão ajudando demais também, ó Serve de alvo Ih, aquela mesma treta Naquela hora Deve ter o bicho encantado Tomara que não, né A chave tá aqui, ó Era que eu vim pra cá mesmo Tem um baú ali também Na mesma região, ó Peraí Era pra poder pegar a chave Peraí, ó Valeu a pena Bora Eu não posso deixar o bicho Vier em batalha Até porque A chave vai correr Tem alguma coisa ali Não tem aí, não? Tem um barulho estranho ali Depois eu vou ali ver Deixa eu só pôr a chave aqui Encontre a cidade Doente Tem alguma coisa ali, galera Tem um barulho ali, ué A gente vê que tá ali debaixo Peraí Peraí Tá pra ir ali Por aqui, ó Não deve dar, não Vou levar lá Bora Vamos seguir aqui por baixo Então Olha aqui Vamos seguir Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha esse bicho aí, véi Olha esse bicho Esse bicho tá esperando a hora certa de atacar E não deve ser fácil enfrentar ele não Até que a nossa arma tá boa Tô guardando o flash ali Tamo com o 100 Olha lá Olha aí, olha aí Tá nada andando Tá Aqui é depois, né Essa poção é top de linha Causa dano Muito boa Uma vilinha Ih, após Um mago do gelo, maluco Olha, lembra Campeirando lá, lembra Tá lá em cima Em cima do muro Vem pra cá Vem pra cá Vem pra dentro Ajuda nós aí Tá Primeiro vamos aqui Abrimos lá Beleza Só que tem área pra cá O principal pra cá O principal pra cá Então vamos lá Primeiro Né A gente pegou 5 de 11 baús Aqui é o extra, né Deve ser Baúzinho Não, peraí Aqui não é o extra, não Ou será que é? Ih, não é não, hein Não Então peraí Fiquei acerto ali Dava entender que era aqui O local extra Vamos aqui primeiro Pra ver Tá, aqui é o local extra Mas a belinha ajuda demais Enfim Vamos pra cá Pra cima Deve ter baú aqui Exatamente Inclusive já abriu o baú Acontece, né Bom Bora Agora eu vou praquele outro lugar Que eu achei que era o principal Me confundiu ali a seta Me confundiu Vamos pra ali, ó Pra direita ali Aqui Pra cima Que barulho aí, gente Ender Poxa, não tô conseguindo bater no cara Ender sent Esse Ender sent Será que é o bicho maluco lá que eu vi? Apareça Eita, olha ali Os Ender atirando Detalhadora Que isso Olha só que coisa linda Agora sim Top de ali Perfeito Olha aí Armadilo 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 do jogo Calma Olha, segura o bicho Aí, Lhama Boa, boa, boa Vai, Choque Olha que maneiro Essa habilidade do Choque, velho Ela é top demais Faz o totem de cura aí Pra ajudar a nós Olha Olha, Lhama tá batendo em quem ali? Eu não entendi Tinha um bicho aí, Lhama Sai fora Lendário, hein Olha, Lhama Ah, tem um bichinho aí Esquece o bicho aí, Lhama Vambora Mano, armadilo Vocês viram, velho? Dá pra voltar por aqui Que área é esta? Vamos lá Eu fui Até que fui bem na armadilha Que eu peguei a poção Eu foquei em pegar aquela poção Que causa mais dano Matei os bichos rapidinho Vai ter treta aqui Ih, vai ter aquele bicho bruto Pelo jeito Que eu acabei de enfrentar agora Esses carros estão fazendo aqui nesse lugar Ser lugar pra ficar, velho Que a planta ali causa dano, não causa? Pô, eu tô ficando louco Bom, a gente tá com 6 de 11 baús Bom, vou voltar pro principal Que é aquele portal lá Que eu não entrei, beleza? Já já eu volto aí Tô chegando aqui, galera Ó Vamos entrar aqui, ó Encontre a cidade do Enzo Explore a cidade Destruiu o negócio E o negócio voltou Tô louco Vai fora, bicho Bicho, chatão Bom Tá, vamos seguir, então O que é pra fazer aqui? Eu acho que eu entendi Eu entendi Algo parecido com esse Eu pensei em algo parecido com esse Mas eu não vi Que era aqui do lado Eu achei que era pra conectar Aquele negócio Mas deu certo Bora Tá Tá Temos uma areazinha pra cá Essa poção é top de linha Vou usar a poção de cura aqui Já temos uma cura Enfim Olha, isso aqui é chato, hein Essa habilidade aí Desse negócio aí, ó Eu vou desativar isso só por enquanto No chão ali tem o guia, ó Isso aqui é o guia Né? Me atingiu de novo É estranho, né? Essa brincadeira, tá? Ó Cadê o negócio? Ó, vem aqui, ó E pega aí, ó Pronto Tá, seguinte, galera, ó Pra mim aqui, ó Deu Meia hora De vídeo no arquivo bruto Aqui pra mim Eu não fui ali naquele canto, né? Não tem nada aqui Deu meia hora, galera Ih, mano Tô com uma Acho que essa fase vai ser longa, hein Então eu vou começar já a ignorar as áreas extras Beleza? Vamos direto pro que o jogo pede Certo? Ó, o jogo quer que eu vá lá pro outro lado É isso? Ah, vou ter que ativar isso aqui No puzzle Eu acredito que seja isso Então eu tenho que chamar a atenção Do negócio pra cá, né? Algo por aqui Vou fazer o principal logo Pra não dar ruim É muito bicho, né? Cheguei, bichinho Como é que pode nascer o bicho aqui do nada? Aí, aí, zoou Cheguei, cheguei, cheguei Sai da frente, animal É brincadeira, viu? Aqui, ó Isso aí Peraí, eu posso pegar o mesmo E levar até o outro aqui Se eu puder pegar cada um Pra mim tá ótimo Tá funcionando Não sei nem se isso aqui é o principal Talvez isso aqui é algo extra que eu tô fazendo Mas deve valer a pena Antes de apertar isso O que que tem aqui? Mais um bicho Bom Como é que é? Tá bom, estamos voando, galera Estamos voando Que maneiro, hein? Olha só Top de linha, hein? Aprenda a voar Aprenda a voar Fim das jornadas O que é isso aqui? Élitro Confere a habilidade Decolar e deslizar Ô, louco Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é uma área extra Certo É isso Morri uma vez Barulhei-se É igual no Minecraft, né? A gente vai usar o esquema De usar isso aqui E planar Olha isso, meu parceiro Eu poderia parar ali, né? Vai perder na farofa Mas não vou parar, não, galera Por causa do tempo do vídeo, beleza? Acho que ainda vai ter muita fase Pra jogar ainda Não sei nem se eu vou conseguir terminar Porque eu já morri duas vezes, né? Eu vou seguir direto pros... Pra isso aqui, beleza? Se não, eu tô ferrado, velho Se não, vai dar ruim pra mim Ah, aqui eu desço Se eu apertar esse botão, eu desço Vambora O jogo quer que eu desça lá embaixo? Olha onde eu fui, velho Olha o tamanho dessa fase Olha aqui esse bicho sinistro Que joga coisa de longe Eu tenho que fazer Sabote as docas Sabote as docas Sabote as docas Preso ali Pra eu sabotar Eu tenho que ir pra lá Então vamos com calma Ali embaixo pra sabotar Esse bicho braçudo aí É chato, hein? Aqui é área extra? Não, eu não quero ir lá extra não Eu queria descer Se eu só me jogar Eu vou voando Ali é área extra Dá pra descer aqui pela frente Por aqui talvez Aqui tem um negócio Pra sabotar Meu Deus do céu O que foi isso? Eu acho que eu tô acertando alguém Eu acho Esse bicho me deixa preso Olha que bicho chato Olha o bicho esquisito Sabotei o negócio Aí é brincadeira Como é que eu ia saber, velho? Como é que eu ia saber Que o negócio explode, velho? Uma vida só que eu tenho Olha que errou, legal, velho Ferrou, legal, galera Dá pra só botar um aqui, ó Pô, maneiro Uma coisa certa Essa fase é bem diferente, né? Meu Deus, olha lá Um golemzinho Um ender golem Pra eu chegar lá Tem que vir aqui pra frente Tem que vir aqui pra frente Tá fora o ender golem Já não posso morrer mais nenhuma vez Socorro Levita aí, meu parceiro Eu tô ali no meio Então eu tenho que subir aqui Calma, por favor Tem que seguir pra cá Talvez Tô bem apreensivo Porque se eu morrer mais uma vez Já era Imagina se esse negócio levanta eu Eu estando do lado da explosão Close Close a floresta do puro É pra cá, eu acho Realmente, galera Eu acho que é essa aqui Que vocês comentaram Que são as fases gigantes, né? Olha o tamanho, mano Sinceramente Na próxima fase Que a gente for fazer Socorro Bom É ali que eu tenho que ir, meu amor Entendi Tem que vir pra cá, então Ah, dá pra voar Boa Não, não, não Pra onde eu fui? Pra onde o jogo me jogou, velho Ah, muito obrigado Mas tipo O principal tá pra lá Então vamos com calma aqui Fazer o quê, né? O importante é não morrer Uma última vez Ah, velho Deixa eu ir embora ainda Me esquece Eu posso dar a volta nele? Acho que eu posso Se eu morrer mais uma vez Já era, velho Claro que da próxima vez Que eu for jogar Vamos supor que eu morro E eu tenho que jogar Essa fase de novo Eu vou ignorar por completo Atrasar as vezes Mas Não tenha dúvida Não tenha dúvida Que ignorarei Acho que é assim que fala É por aqui? Ah, aqui é onde eu tava Aquele negócio, tá Aí eu vou pegar aqui Boa É aqui que eu queria Vim Sem armadilha o jogo Usei minha cura toda aqui Sai fora É aqui pra cima principal, né? Entra no portal Socorro Uma coisa que eu não quero É morrer agora, né? Essa fase aqui Tá sendo Apreensiva demais, tá? Será que é o final? Por favor, seja o final Ah Gigantesca essa fase E eu ignorei Eu fiz áreas extras no início, né? Depois eu vi como é que tava E ignorei Mano Ó Deixa eu só pegar aqui Quase que deu ruim Eu quase morri, velho Tá Hein? Apocalipse Plus Inimigos são fortalecidos Inimigos se movem mais rápido Batem mais forte Podem renascer As recompensas por itens Têm níveis de energia Significativamente mais altos Recompensas raras Exclusivas são muito mais comuns E exclusivas são muito mais comuns Peraí, velho Bom, uma coisa que eu queria falar É o seguinte Quando eu for jogar aqui Eu vou ignorar a extra Eu vou ignorar todas Desde o início, tá, galera? Porque sai fora, velho Vocês viram o que aconteceu agora? Vai ser o próximo vídeo Isso, né? Inclusive vou dar uma parada aqui Pra salvar isso aqui Vai que falta luz Pronto, voltei Temos itens pra ver 105 é bruto, meu parceiro Então, tchau 107 é bruto demais E não dá pras outras Não dá 108, bruto também Aljava da tormenta Concede flechas lentas Que empunham criaturas E atravessam paredes Isso Deixa eu equipar aqui Pra ver o que é isso aí, rapaz Peraí Tô pagando Olha só que maneiro Ô, louco Atravessa parede Vamos usar isso aí Primeira vez que a gente vai usar É Aqui não tem nada Não A gente já viu os itens aqui Por enquanto Aqui Tomo da duplicação Cria o último consumível coletado 107 A gente tem uma 108 106 107 104 Nossa arma Principal é 105 Mas é bruto ali, ó Criaturas deixam mais esmeraldas Aqui não tem nada Já aqui A gente tá com muita grana Vou comprar isso aqui tudo Criaturas deixam mais esmeraldas 102 107 104 Tá Primeiro Aquele negócio do nível lá Deixa eu ver aqui Apocalipse Mas E o outro nível, maluco Padrão Aventura Apocalipse Talvez o apocalipse já mudou, né Sei lá Como é que muda Bom Peraí Vamos nos concentrar aqui A arma vai ser essa O arco Vai ser esse lendário Vamos falar que lendário É exclusivo, né Essa bota 104 Eu tenho uma bota dessa Que é 96 Então essa 96 Vai embora 107 102 Cria um item De comida aleatório E joga numa área Isso é bom, velho Isso é bom, tá É uma cura Eu vou usar No lugar do totem O totem é muito forte Eu vou colocar no lugar do totem O totem tem recarga de 25 segundos Essa habilidade tem recarga de 16 E a cura dela vai ser forte, né Vamos guardar o totem A gente já usou o totem demais também, né A lima vai continuar É... Isso aqui eu vou guardar Isso aqui eu vou guardar Isso aqui dispara um raio de alta potência É aquele lá que a gente viu, né Que a gente tinha ele Ah não, esse aqui eu vou usar Tá mais forte que esse aqui, ó Esse aqui eu vou desfazer Esse raio eu vou guardar Então guarda Isso, guarda isso Guarda isso E agora 105 107 108 A gente vai... O pessoal falou, né Que aqui realmente dá pra Tirar os encantamentos Vai, tá ali É modificar encantamento Agora que eu vi Posso vir aqui Mas é 31, velho Eu uso aquelas moedas brutas ali Que é difícil de juntar Não sei exatamente qual seria o melhor item pra comprar com ela Recicla, recicla, recicla Ó, muito encantamento ali, hein Aqui primeiro Uma coisa certa Eu vou pegar isso aqui, ó Peixe de raios Reduz o tempo de recarga da sua porção de vida Não, o tempo é reduzido Depois que eu mato alguém Puxa-se quieto Puxa melhor Porque aí combina com raios Aumenta a velocidade de ataque Para cada tiro consecutivo Reinicia um segundo após o ataque Concede uma chance de repor uma flecha imediatamente Tiros crescem no ar Causando dano extra A alvos distantes Eu vou aqui Chance de eu ter mais flechas Vamos aqui na arma Aqui vai gastar menos Vamos aqui Você causa mais dano corpo a corpo E a distância Quando está com a vida cheia Chance de gerar esmeraldas a cada bloco explorado Ao ativar qualquer artefato Você ganha uma pequena quantidade de vida Tá bom Seu dano por veneno Essa arma tem veneno? Deixa eu ver Bom, onda de choque eu vou pegar Olha de choque Ao atacar o alvo Você ativará um multiplicador de dano Explode Vai acertar o inimigo com o último ataque De um combo Executa um ataque rodopiano Vai ser um ataque bruto Vai ser um ataque bruto E criatura se exploda Ó É o ataque rodopiano Você não vai dar pra vir depois Deve ser E aqui Mano Eu vou pegar esse aqui Esse negócio de esmeralda A gente tá cheio de esmeralda E aqui Ativa qualquer artefato Ganha vida Eu tô usando a lhama É, vai seguir mesmo É isso Estamos pronto Pra próxima fase Como eu disse, galera A fase gigantesca Que a gente jogou agora É que a gente ignorou ali O tempo lá, né As áreas extras Então Faço vídeo Eu vou ter que ignorar também Pelo jeito tem bicho chato ali, ó Olha a cabeça ali, né Deixa eu ver uma coisa aqui Pera aí Hora de acabar com isso Deve ser a final, galera Talvez o último vídeo da série Lembrando que eu vou fazer É, deve ser, ó Não tem mais nenhuma fase Tem um desafio diário Vou fazer lives desse jogo Beleza Então o próximo vídeo Provavelmente o último vídeo da série Não tem mais DLC É Então eu vou ignorar as áreas extras Porque deve ter boss no final Aí você já sabe, né Sofrimento É isso Vamos com esse equipamento Pro final Infelizmente não deu pra carregar Esses aqui, ó Beleza Eu posso jogar uma fasezinha Só pra carregar, galera Vou jogar em off, eu acho Né, não? Que a lhama tá bem fraca As abelhas seriam ótimas Sei lá E ativado aqui também É verdade essa Beleza Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein